Olá bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Solana Henriques e nesse vídeo quero mostrar para vocês mais um relógio aqui da minha coleção um raríssimo Cássio Filme Watch é um Cássio da série Filme muito fininho leve relógio bem estilizado dos anos 90 esse aqui esse tem um um mostrador bem peculiar ele é redondo e tem várias funções interessantes que você olha só hora mundial World Time o data bank 30 espaços livres na memória para guardar números telefônica stopwatch cronômetros é muito interessante esse relógio é isso aqui é no Thursday hora sim tem uma série de funções aqui eu nem bem lembro como que usa e é o Cássio FS02 vocês estão vendo lá feito no Japão mesmo Cássio Filme Watch FS02 feito no Japão made in Japan na época que as boas coisas eram feitas no Japão né não era tudo na China igual hoje olha só a pulseira é um relógio original esse relógio aqui ele tem um preço considerável aí no eBay no site estrangeiro já havia esse relógio acima de 500 dólares dólares não é um relógio barato viu e tem tanta função que que eu realmente não lembro olha só eu acho que é muito legal esse 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 mostrador dele geratório olha só é muito legal mesmo a memória tá bom então eu sabe eu queria você vai precisar nem me dar tudo bem e não ganhou por ela e aí e aí aparece você tem um bonequinho correndo o stop zerado é muito top então tô fazendo esse vídeo que porque eu é relógio que da minha coleção de relógio da Cassio, que eu estou me desfazendo da coleção, já tive por um bom tempo, já chegou a hora de passar para frente, então como eu não vou ter mais o relógio, resolvi fazer esse vídeo aqui de demonstração para quem não conhecia, esse relógio aqui é da década de 90, não sei bem o ano em que ele foi lançado, mas é uma das maravilhas da Cassio, que em matéria de relógio, arrasava, viu, Cassio Filme Watch FS02, deixa aquele like e se inscreva no canal.